E a gente volta da Marinho Móveis. Sabe que essa história de compreender e aprender o que é teflon, eu gostei, viu Sandra? Gostou? Gostei, porque às vezes a gente fala bobagem por ignorância no assunto e é tão chato, né? É verdade. Mas é bom falar assim, eu falei bobagem pra você quando eu disse assim, olha esse tecido é teflonado, eu não sabia, gente. Eu fui na onda, mas não existe tecido teflonado, porque teflon é uma marca da Dupont. Teflon, protetor de tecido teflon pra carpete, teflon de panela. Então, teflon tem que estar escrito Dupont embaixo. É bom a gente conhecer, né? É isso mesmo. A qualidade é a Dupont, dispensa, apresentações e o Maíl Wagner da Marinho Móveis usa protetor de tecido teflon nos estofados dele. Então, olha que coisa boa. Já leva com esse preço maravilhoso, né? Com toda essa qualidade, 5 anos de garantia na estrutura. E você sabe que, olha, tá aqui a etiqueta, ali a etiqueta, ó. Teflon, escrito embaixo Dupont. Gostei, viu Sandra? É bom porque a gente compra com mais tranquilidade ainda. Esse estofado, aliás, já que você está aí mostrando, tá um arraso. Chegou agora. A almofada é solta, tá muito aconchegante, macio demais. 12 parceiros de 85? 12 de 85, se for com 6 lugares. Se for com menos lugares, aí caiu por isso. Mas agora, se for com mais... E sim, um monte de opção de tecido estampado, tá maravilhoso. Tá uma beleza. Olha isso aqui, 3, 2 lugares, mesa, lateral, a de centro e mais a cadeira. Tudo isso por 12 de... 12 de 95 reais. Ah, gente, a sala inteirinha para você com esse preço. Vai, para de choramingar. Vem para Marinho Móveis. Tem uma pertinho de você, com certeza, porque são muitas lojas. Telefone 79... 623779. Liga, liga, vem ver, traz maridão, traz a família, vem com os filhos, vem, senta, deita, pode deitar? Pode deitar, rolar e mais outras coisas. Só não pode dormir babar, hein, não sou o Vá da Marinho. Quando tiver a sua casa, aqui não, mas ó, vem, leva, a casa é sua, Marinho Móveis, é só se aproveitar.